E aí galera, beleza? Tio Road na área e bem-vindo mais um Centro e Relaxa com Tio Road, dessa vez aí desse show, Sleep Tide, é um Tower Defense, pena que pelo que eu vejo pra um player só, cara, ele lembra bastante, não tem infelizmente você escolher idioma, ele lembra bastante as animações da Pixar, principalmente Monstros S.A., vamos ver, tem vários heróis e tal, o aspecto multiplayer desse jogo é único, existente, é tipo competitivo, porque você vai jogando, tem, eu acho que bota record, sei lá, aí vai e fica tipo no placar global lá, lembra um pouco o sistema de placar daquele outro jogo que tava defendendo, jogo direto, eu tava gostando bastante dele, os bonequinho é, Junk, Junk, Pixar, é Monster 2, acho que é Junk, Pixar, Pixar, Monstros 2, que joga maneiro pra caraca, mas enfim, esse aqui é o único, aquele lá ainda dá pra jogar com dois players, esse aqui pelo que eu vi, esse aqui pelo que eu vi é um só, só que ele tem vários personagens, e você, com visão top down, visão aí de si, no estilo Diablo, exométrica eu acho que é o que se fala, tem vários personagens, aparentemente cada um tem sua habilidade e tal, e você pode ver tem dificuldade, eu acho que é easy, 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 normal, difícil, aí depois vai habilitando outros personagens, aí vai habilitando outros personagens, conforme você joga, conforme você vai jogando, você vai habilitando outros personagens, conforme você vai jogando, você vai habilitando outros personagens, e a voz deles eu acho maneiro, cara, a única coisa que eu não gosto é que, tipo assim, o jogo é maneiro, mas eu acharia que seria bem mais legal se fosse visão que essa pessoa, eu curto pra caramba tal redefense, principalmente quando ele tem modo multiplayer, mas de preferência, se for, vou botar pra me ensinar, se for em terceira pessoa, cara, esse jogo aqui, pra mim seria muito maior se fosse terceira pessoa, mas enfim, quando vocês podem ver, o gráfico é bonitinho, o gráfico é bonito do jogo, cara, ó, o monstro aí vai gostar das animações da Pixar, é um lugar, como é que se diz, o lugar que você joga, ele é, ele é, limitado, que vocês podem ver, é teu quarto, é como se fosse aquele negócio que sempre acontece com as crianças, que acham que tem um monstro no quarto, só que no caso desse jogo, as crianças sabem que tem monstros, que vêem monstros no quarto à noite, então elas, se defendem, a voz é maneiro, tem que sobreviver à noite, e aí? enfim, pelo que eu vi, tem armas e tal, você chega a construir, umas torres, uma defesa e tal, o que, ao que você usa para construir, pelo que eu vi, é o sol, Sam, quando acabar a onda, eu vou ganhar uma certa quantidade de, uma quantidade de sols, quer ver, tá acabando a noite, Ah... Ah... Acabou a noite, eu ganhei oito sols. Oito sols. Oito sols. Aí eu tenho que... Como eu te estudei, eu vou ensinar a comprar a cura. Escuro. Dura três noites. Eu vou precisar mais d'Arts. Eu vou precisar mais d'Arts. Essa voz dele é maneirinha, cara. Essa arma que eu tenho, as outras devem liberar depois. Tudo tipo Nerf. Aí comprar mais munição. Mandou gastar o dinheiro todinho, então vambora. Aqui eles vêm. Acabou, aqui eles vêm. BAM! Certo. A Mãe. Aqui eles vêm. Certo. Não, não. E você que está no Steam, está em acesso antecipado acho que é Eden Rising Só que joga maneiro cara, Tower Defense com... Com Hex Lash, acho legal, eu gosto Tower Defense, não dá com defesa de BP Esse aqui parece muito maneiro O pouco que eu joguei, mas pelo que eu vi, o jogo não tomou história não Tipo assim, você vai jogando e sobreviver à noite Vamos construir um forro para segurá-los! Vamos lá! Eu acho que eu vi um livro sobre turrets na minha mesa. Eu acho que eu tenho que pesquisar primeiro a descomprar. Eu acho que eu tenho que seguir as instruções da minha mesa. Vamos tentar! Traga a noite! Traga a noite! Traga a noite! Aqui tem umas mãos das instruções! Vamos para o local de um lugar! Vamos tentar! Vamos criar uma instrução! Aqui tem uma instrução! É uma instrução! Você tem que transformar para деревras! Enfim! É uma instrução! Se não é substituada! Ótimo! Play ま đohn! O objetivo deles é me matar, então quando o objetivo deles é me matar, eles vêm sempre atrás de mim, se tiver uma parede para fingir que eles chegam perto de mim, eles vão tentar quebrar, aí você vai ter que gastar munição, gastar sol, que é o dinheiro do jogo, você tem que gastar munição, talvez senão você fique sem bala ou agora, você também é só. 2 pontos, vamos cumprir os sonhos. só que troca sol por estrelas, aumento o alcance que eu puxo ele pra mim, cada vez que os drops de estrelas vai dar mais pra mim, aqui power ups, aqui weapons, ah posso pesquisar a torre explode quando ela é destruida, torre não, parede, então vou botar mais uma parede aqui, quanto é a parede? 2 estrelas? 2 sols, mais uma aqui, agora eu vou botar mais uma torre eu vou botar muito bem nisso vamos, bitches não esta vez venha sair do pão Tomara que como o jogo é assim, tomara que tenha bastante variedade de monstros, por enquanto, só vem um monstro tipo, literalmente que rush, ó, um monstro grandão, tomara que venha tipo um monstro pano, a gente vai querer, mano, pita, 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 pita... Então tipo, foi todo mundo a mesma coisa, por que que vai diferenciar um do outro? Nada. Tem que ter uma coisa que diferencie um do outro. Eu vou pesquisar... Isso! Cadê? Ah, é diferente aqui. O que que é isso? Ah, aumenta a podergia da parede... Tudo isso aqui. Pode levar a far... BOOM! Ah, é na hora, né? Tipo do... Ué... Ah, mas já comprei. Precisa que era pesquisar, se pesquisar é tipo um design e tal. Não, já tenho já. Vou colocar outro aqui... Vem cá! Olha que a noite chegou. 2 point support. Ah, fica com o meu atradora. Vem cá não! P water! trulhante, dara 1 point 100. Eu sou�리çote. Todos atrasos aqui chegam em si. Você pode subir essa noite, irmãos. Agora vem aqui. Minha tinha de aesthetizar... A CIDADE NO BRASIL Eu vou jogar com vocês. New character unlocked. Brook. Isso. Tem como reparar? Alguma coisa? Ah, tem. Ah, gastou um sol pra reparar. Não, então deixa aqui, ó. Então, porra, vem isso aqui. Extra damage. Ah, é lá. Três de noite. Por enquanto, não. Vou botar mais uma parede aqui. Isso aqui é quatro. Mais uma toda aqui. Deixa eu ver se dá pra tocar a estrela pro sol. Dá. Agora eu compro munição. Simbola, motherfuckers. Grave. Descobre isso! Agora que boost também é um cenário, tá ligado? Não tem medo do passado que você usar. Não sei se fosse fácil demais. E chega uma hora que fica monó... Vai ficar monótona. Se for a mesma coisa... Oh, oh. Os mesmos bichos toda hora e tal. Foi em conta? Os mesmos bichos, ó. Tá vendo esse grande? Um gigante. E aqui ele tipo uma... Um pequenininho. Tipo o cancro, né? E um pequenininho. Só as criaturas. Se não fica chato. Oh, esses pequenininhos aí, ó. Se não fica chato. Oh, eu preciso de mais munição. Então eu vou comprar quatro munição. Cadê o negócio da parede? Ah, precisa de 50. O que é isso? É isso. Olha o defenso cruz. Não é sum. Coz é bom, hein? Só que eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. O que é isso aqui? Bande um. Uau. Deixa eu pegar alguma coisa aqui que eu posso. O que é uma shotgun? Buckshot. Dois estrelas. Dois sols e trinta estrelas. Vamos lá. Vamos comprar. Você vê aqui. Almas Carvington. Almas Carvington. Almas Carvington. Almas Carvington. Almas Carvington. Não dá pra tomar uma tatua? Não. Então eu vou juntar. Onde é que passa a noite? Eu não quero gastar. Eu sou obrigado a gastar? Será? Eu acho que eu sou obrigado a gastar. Quieta, filho. Pronto. Então tá, né? Vamos lá, então. Então... Agora eu pulizou aqui nada. Me. Olha lá, tá. Escopeta. Legal. Escopeta. Só tem água. Mas eu tô reparando que eles parecem que estão fazendo mais rápido. Mas eu acho que mesmo de hoje. Eu queria ver. De onde eles vêm? Eu não vou conseguir vim. Eu queria ver. Eles aparecem de onde eles estão vindo, entendeu? Eu tinha um portal. Uma coisa que abrem do mar e eles aparecem. Eu vejo eles vindo. Vejo a sombra deles apareceram. Manoite. Unsurrrrda... É um orfão que são vindo e não foi. Eu gostei da munição, cara. Achei a munição pra caraca, só... Essa coisa... Deixa eu pesquisar uma outra metade dela aqui... Ah! Não posso ainda. Que droga! Que bom. Pode sim. Eu posso. Droga. Eita, viu, bolsão? Eita, vamos lá. E bora, noite e oito. Oito e oito. As criaturas estão cada vez mais apresidas. Não sei quanto tempo durarei mais neste inferno. Meus pais me abandonaram numa casa escura à noite. Meus pais são pano de merda. Me deixam lutar contra monstros. Dois pontos. Eu tenho que ter essa torre. O que fosse que eu estou reparando é esse mesmo, cara. Tá vindo mais bicho. Só isso. É um bicho. Será que não vai mudar nada, tipo? Fazia. Parece que tem que dizer que não vai dar nada. O seu objetivo vai ser... Ver até onde você chega, literalmente. Até que eu vou escolher até que eu chegue esse personagem. Deixa eu botar reto. Sei lá. Au. As quatro ultimo bala. Vou chegar até a noite dez. Se não mudar nada... Vou deixar eu morrer pra dar uma olhada no outro personagem. Como podia gerar que eu tinha pesquisado? A outra torre... Ah, não. Precisa de estrelas. E aí, o loteio. Vamos fazer assim. Deixa eu ver. Quanto é pra reparar. Repara aí. Vocês não precisam de reparos, não. Que vocês estão de boa. Agora eu vim aqui. Quanto eu estou de HP. Ah, HP está de boa. Munição, 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 munição. Bala, 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 bala. Ah, foi um diferente. Ih, foi um tancão. Vamos tancão agora, viu? Tipo, não um tancão pra caralca, olha. Mais tancão aqui. Oh, meu Deus. Mais tancão aqui. Uma coisa que eu acho legal é que ele bate rapidinho, cara. E como eu usei a top-down, usei de cima. Uma vez que você está andando assim, você já vê, já está em cima que você dá tempo de fazer nada. Alémere! Tentando uma rodada de funcionamento. Ah, não! Ah, não é isso. X, eu não vou deixar eu morrer. Não! Não vou morrer aqui, não, vou lá. Não vou morrer aqui na 10. Não é 10. Faz 10. Aqui é 9. Essa noite eu sobreverei, mesmo que os inúteis dos meus pais não me ajudem. Agora a torre! Fica com isso, m*********! Fica com isso, m*********! Fica com isso, m*********! Fica com isso, m*********! Vamos fazer isso! Fica com isso, m******! Fica com isso, m******! Fica com isso, m******! Desaparece! Não essa hora! M******! Tease Monkkin! Monstros Mortos, 273... Acho que é só isso mesmo, cara! Eu sou um pouco de um soloista. Eu sou um pouco de um soloista. Eu sou um pouco de um soloista. Tipo, se a torre seria legal, aí seria maneiro, tipo se as torres tivessem construções diferentes, seria legal. Tipo, tal moleque é mais defensivo, tal moleque é mais focado em torres, tal moleque mais focado em defesa, tal moleque mais focado em armas, seria bem legal. Não sei lá, devido muito que seja, pode até ser, devido muito. Vamos terminar a noite pra dar uma olhada. Pelo que eu vi, cada noite que você sobrevive é quatro sons. Cablaão! Cablaão! Jogar só por jogar só por causa da voz do pessoal. É besteira. Vamos dar uma olhada. A torre é a mesma coisa, a torre é a mesma coisa, as mesmas torres, os mesmos... O que é meus golfinhos? Ah não. Os mesmos power-ups. É, aqui é das armas, a base pra gente ver pra eles é as mesmas armas. Os mesmos... Ah, aí é chato, pô. Qual é a vantagem de você... Jogar com o personagem X pra personagem X? Quase que a gente nenhuma. Olha que a vantagem que ela já começa com essa aqui é Speed Fighter. Bobeirada. É que dá pra poupar a arma também. Repare disso não. Uma besteira. Hummm... 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 Torre leve... Besteira, besteira, besteira. Porra, sério, achei mal feitão, cara. Pra caralho. Podia ter dado uma porra, feito uma parada maneira pro jogo. Mas se for assim mesmo, seria gração. Os cara tipo, não tem nem habilidade nenhuma ser todo mundo igual. Nãããe, bubu. Só uma metralhadora. Só uma metralhadora. Só uma metralhadora. Escolha a ver Speed Fighter. Foi municione 2 segundos. O municione inteiro vai embora num bicho direito pra cara. Quieta, filha. Só uma sem graça. Foi a vantagem de jogar com o moleque X pra o moleque... Se for assim pra mim... Se for assim realmente, de repente não é. Tô jogando mais pra ver. É uma perda de potencial. Fica tipo, literalmente, um Torre de Efés simples. Demais. Demais mesmo. Eu vejo que é 9 bonecos que tipo... Mas isso vai dar pra confirmar mesmo com certeza. Lá pra frente quando você quer começar. Porque essa aqui é... Work ela é muito fácil. É muito difícil. Aí chegar lá pra frente pra conseguir pegar um... Escolha pra pegar um personagem normal. Hard, essas coisas assim. Aí vai dar pra ver a diferença. Porque fora isso, ó. É um personagem... É o mesmo coisa do moleque. Só que começou com a Spitfire. Mas enfim galera, é isso aí. Espero que tenha gostado desse vídeo que lê aí. Esse jogo chamado Spitfire. Se não for inscrito, se inscreva. Não esquece de deixar aquele like. E até a próxima galera. Valeu. Fui.